16 buchas de cocaína, um invólucro maior contendo 100 gramas da droga, 871 reais, balança de precisão e muita prata de bale. Tudo isso foi apreendido no início da madrugada de domingo no Jardim Alvorada. Esta prisão se deu durante patrulhamentos de rotina. Segundo informações, uma viatura passava ali pela rua Manuel Ribas quando avistou um elemento em atitudes suspeitas de frente a uma residência. E essa pessoa, ao perceber a viatura da PM, tentou empreender fuga para o interior da casa. Ele foi seguido pelos policiais que conseguiram realizar a abordagem. E lá no interior, na cozinha, encontraram as 16 buchas, além da balança de precisão e o dinheiro trocado. E nesse meio, enquanto ele corria para o interior da casa, ele teria dispensado um invólucro maior. Ele jogou na residência vizinha. Isso seria o pacote com 100 gramas da droga. A polícia abordou um elemento em atitude suspeita e com ele foi encontrada uma grande quantidade de cocaína, além de lista com possíveis clientes e também bastante dinheiro. Isso, ele estava em atitude suspeita em frente à residência. Quando avistou a equipe policial, ele tentou empreender fuga até a sua residência. Ele foi acompanhado e dentro da residência foi localizado 16 buchas de cocaína, a quantia de R$ 870,00, uma balança de precisão e também a lista com o nome de alguns clientes que ele vendia essa droga. 16 buchas em um local, 100 gramas que ele havia tentado jogar para um terreno vizinho. Mas o principal é que ele ainda tinha uma lista com o nome de cliente de quantidade. Então, sem dúvida nenhuma, e um ótimo trabalho, um traficante foi tirado de circulação. Isso, diante de todos esses indícios, ele foi encaminhado pelo tráfico de drogas à delegacia.